O tempo passa depressa e devagar Depende da maneira de se olhar Pra quem espera algo que está por vir O tempo pode ser tão longo Pra quem está perto de quem amar O tempo pode ser tão curto e não mais voltar Mas lembre que o tempo é condição Não é definição de quem você é Então não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou Se o Senhor do tempo seus pecados apagou Então não perca tempo pra falar que o tempo é curto O amor de Deus é bem maior que o sofrimento aqui Não perca tempo O tempo pode parecer difícil O tempo pode não ser compreendido Mas certo é que um dia ele virá Então o tempo não será mais preocupação Então não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou Se o Senhor do tempo seus pecados apagou Então não perca tempo pra falar que o tempo é curto O amor de Deus é bem maior que o sofrimento aqui Não perca tempo Não perca tempo Pois logo chegará O tempo em que ele virá Então o tempo não terá mais fim Pois logo chegará O tempo em que ele dirá Filho eu virá Vim pra te buscar Então não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou Se o Senhor do tempo se o Senhor do tempo seus pecados apagou Não perca tempo O tempo em que ele virá Falou do tempo Obrigado.